Oi, Hare Krishna! Eu sou Ratna Prabha. Estou aqui para falar um pouquinho agora, em continuação do que a gente estava falando ontem sobre como não se saturar, eu estou aqui para contar a minha vivência do desmame das redes sociais. Eu tenho uma outra natureza do Thiago, na questão de lúdico e de entretenimento, trabalhava no teatro, então para mim, foi ter um celular na mão com tanta coisa acontecendo, é um processo que requer mais educação, e eu aproveitei o momento da quarentena para ser mais firme nesse processo, vou contar como foi. Primeiro passo, a noite, eu tirei primeiro o celular da noite, meu primeiro desmame foi esse da noite, então dava 6, 7 horas, eu largava o celular no cantinho e ficava arrumando o que fazer, ia lá para o pateago, pegava ali um livro, ia cantar mantra, ou ia dormir neve, porque a gente já tinha o hábito de dormir cedo. Para quem não tem o hábito de dormir cedo, fica isso de ver um vídeo, de repente, pode até ver um filme, mas não com o celular, na tela do computador, na tela da TV, como um pré não pegar a noite, para quem não dorme cedo, começar a ter esse movimento do dormir cedo, mas eu comecei tirando da noite. Até aí, quando estabilizou, porque a gente, não sei se vocês fizeram nos outros vídeos, mas quem faz acompanhamento com a gente, percebe muito que a gente toma muito cuidado com o processo do hábito. A mudança de hábito precisa ser gradual, senão você fica meio perdido, você não pode tirar coisas sem colocar nada no lugar. Então, quem faz acompanhamento, a gente vivencia isso, mas dá para eu dar algumas dicas aqui no vídeo sem necessariamente ter um processo de acompanhamento nesse caso. Então, assim, só tirar o celular e ficar olhando para o teto é muito difícil. É legal você substituir por um outro hábito, ou seja, um hábito de leitura, ou seja, um hábito de artesanato, ou de música, de instrumento, ou de faixinha, vai lavar a louça, substituir. Só tirar não funciona muito bem. Aí, passando essa fase da noite, eu olhei para a manhã e falei, ok, agora eu só pego um celular às 10 da manhã, que eu faço, eu uso das 10 às 7 da noite, mais ou menos. Hoje em dia eu já estou numa fase melhor. Mas aí, o que eu fazia para não pegar às 7 da manhã? Esse da manhã é muito, muito difícil, porque a gente acorda cedo. Eu acordo, sei lá, 5, 6 da manhã, são 5, 6 horas do dia sem celular. E aí, o que eu fazia? Eu jogava, eu meio que escondia, eu não deixava ele num lugar que eu ficava passando e vendo o celular o tempo inteiro. Eu deixava num lugar que eu não via muito ele e não lembrava ele. Eu providenciei um relógio, eu tenho um relógio para surf, eu tirei ele da bolsa do surf e deixei ele meio que na cozinha, porque a gente precisa um pouco do relógio para ver como é que está o tempo, até para ver, tipo, são 10 horas, não, falta uma hora. Eu quero contar uns minutos para dar 10 horas. E aí, tipo, ficar preenchendo. Preenchendo. Preenchendo, tipo, fui fazer faxina, agora eu estudo de manhã, música, eu desenvolvo um trabalho de marcenaria, que é a parte do artesanato. Você pode estudar, você pode fazer prática de atividade física de manhã, prática de mantra, o yoga, vai botando coisa ali, comida, pô. Aí, uma coisa que favoreceu muito isso também, porque aí, essa refeição, eu esperava, assim, essa fome, depois, perto das 10, porque eu fazia um café da manhã super legal também. Fui fazer pão, fui fazer fermento. Fico um pouco na cozinha experimentando, porque uma das coisas que estão acontecendo, né, Thiago, que não teve um vídeo, as pessoas estão voltando a cozinhar. Estão comendo mais em casa. E cozinhar, você só aprende cozinhando, assim, você vai dar errado uma hora ou outra, mas, enfim. E eu fazia isso mais de manhã. E aí, dava as 10, eu começava a trabalhar. Eu foquei bastante, como eu trabalho, né, com internet, e a gente tá falando antes do home office, eu prefiro deixar o trabalho mesmo, grosso, antes do almoço. E depois do almoço, a parte de estar em contato com as redes sociais, mais entretenimento pra depois do almoço. Então, antes do almoço, eu focava mais em trabalho. Não que eu não passasse ali no Instagram e tal, dava uma olhadinha no que tava acontecendo no Facebook. Mas eu foco mais em trabalhar e depois no almoço, na parte da tarde, mais em ver filme, em falar com amigos e soltando isso. E depois, na parte da tarde, pego no celular algumas vezes, mas não fico tão grudada. E isso tá sendo legal porque eu tô me observando, assim, no começo acontecia coisa, assim, de eu pegar o celular e falava, não, é rapidinho. Quando eu via, passava meia hora. Fala, caraca, eu fiquei meia hora aqui. Como é? Como isso é possível? E você só começa a perceber essas coisas se você parar pra prestar atenção nessas coisas. Então, foi bem legal esse processo do vampirismo, assim, que ele te pega e você leva pra outra. Hoje em dia, eu já consigo, quando eu acordo, não logo quando eu acordo, mas de manhã, umas 6, 7, abrir o meu WhatsApp e ver se não tem nada de trabalho urgente, ver se tá tudo bem com a minha família. Resolver o que dá pra resolver, antes das 10, soltar o celular. Ele não fica mais no modo avião. Hoje em dia, eu já tenho esse processo, eu não deixo ele no modo avião. Tem vezes que eu só pego ele lá pras 11. E cada dia, mais com esse processo de consciência, né, a mudança de hábito não pode ser uma coisa opressora. Ela tem que passar pelo processo de autoconhecimento e de awareness. Como que você traduz awareness? Consciência. É, eu não gosto muito de consciência por causa do Freud. Por causa de presença. Não sei se é melhor. Essa palavra, assim, awareness. Eu gosto daquela awareness naquele sentido de que... É... Ai, como que... Te dá maior capacidade de visão. Eu gosto meio que dessa tradução de awareness. E se você começa a ter esse exercício de olhar pra esse objeto que você passa tanto tempo e não achar mais que é normal você ficar tanto tempo com o celular e observar o que você vai buscar lá, o que ele tá fazendo com você, favorece o processo da mudança de hábito. Eu achei muito engraçado na série já falando assim, né, ler um livro, ler poesia, assim, a gente é muito viciado a gente em ver filme, antes mesmo da internet por causa da indústria americana, de Hollywood, mas tem vários livros incríveis que vocês podem ler, tipo Harry Potter, assim, que você estimula todo o processo criativo. E se estamos também nesse lugar de ressignificar a vida, procurar outras formas de trabalhar, reorganizar a rotina, você ter esse momento múdico através da leitura vai te ajudar a ter insights, ideias. A gente, usando muito celular, a gente usa muito pouco o sistema cognitivo, a gente fica muito fácil, e a leitura trabalha um pouco mais a parte intelectual do processo, isso ajuda a questão da criatividade, não só assim pra ganhar dinheiro, mas também pra se adaptar com esse estilo de vida que a gente vai ter agora nos próximos meses, talvez na pior perspectiva, assim. Ontem, ontem eu vi um papo de Facebook, tinha falado, don't overload, mas eu vi uma pessoa falando, a science, não foi só uma pessoa, foi um artigo, que o ideal era a gente ficar mais em casa até 2022, mas sem querer criar pânico, só ressaltando a importância da gente ressignificar a relação com o celular, que dá a sensação que a gente não tá tão confinado. O professor, o professor que eu acompanho no Instagram de marketing, ele é antropólogo, e ele falou, a gente não tá vivenciando o distanciamento social, porque as mídias são sociais, chama-se mídias sociais, estamos nos relacionando. Então, tomar cuidado com esse excesso de relacionamento também, e como o Tiago falou no último vídeo, a qualidade do relacionamento, quem que você tem no seu perfil, o que que você tá fazendo com essas informações que você tá recebendo, enfim. Ficou grandinha, não sei se eu volto aqui nessa série, mas até mais, aproveitando pra falar aqui, que pra falar comigo é melhor diretamente no Instagram, no Instagram é umas pedaças, tá ali na minha mão, eu consigo responder mais rápido do que nos comentários, mas eu leio os comentários, mas se for alguma coisa de demanda, algum assunto que vocês estão precisando de ajuda, assim, se for pra preparação de conteúdo, fala comigo lá, tá bom?